A qualquer momento, insegurança e falta de conservação no caminho de casa ou de serviço O Mato Alto toma conta das calçadas, que também apresentam o piso irregular A sensação é de completo abandono É um tormento, tem que estar passando na rua, riscando a vida da gente É complicado, não sabe o que pode acontecer com a gente, com todos moradores A rua Fernão de Magalhães é uma das mais importantes do bairro Jardim Amália 2 Neste terreno baldio, suspeita de focos de dengue O Mato Alto cresce rapidamente, acumulando lixo e entulho Com as chuvas de verão, os riscos se tornam maiores Isso aqui está esquisito, a única coisa que eles sabem fazer é cobrar IPTU À noite, lâmpadas queimadas favorecem a ação de bandidos A filha deste encanador foi assaltada recentemente Levaram o celular dela novinha e o dinheiro que estava junto, na época era 80 reais O botoqueiro veio, subiu atrás dela, parou ela e assaltou ela Aí ela passou um sufoco danado, porque estava tudo escuro aqui Aí, como sempre, o mato, a árvore tudo fechando Isso aqui ficou tudo escuro O endereço também recebe vários universitários Moradores de repúblicas espalhadas pela comunidade Desde o ano passado, foram diversas solicitações de providências Aos órgãos públicos e concessionárias de serviços Nenhuma foi atendida E a preocupação do povo é essa É da escuridão, da calçada e do terreno Nossa preocupação é que eu chego sempre oito, nove horas da noite E eu já quase já fui assaltada aqui Só não fui assaltada porque eu corri para dentro de casa